Música Olá, muito bem-vindos ao nosso programa de beleza e saúde Hoje você está bem rico, né? Na semana passada a tua equipe te representou Sempre, até porque isso aqui, gente, funciona quase como uma orquestra Todos têm a mesma batida, todos têm os mesmos princípios Isso é muito bacana Acho que isso faz a tona diferença Não, isso te dá uma segurança grande, não é? Eu me orgulho da minha equipe por isso Se um não está, o outro substitui e o trabalho continua com a mesma excelência Mas isso deve-se a uma boa liderança Vamos votar o programa no ar? Vamos lá Então, a partir de agora, feminismo, beleza e saúde pra vocês Música Hoje eu tenho a honra e o super prazer, gente, de apresentar pra vocês De dar as boas-vindas a um novo parceiro aqui no programa Como vocês sabem, nós somos muito rigorosos e muito exigentes na hora de colocar um parceiro Aqui nos nossos programas Porque, afinal de contas, quando eles estão aqui É claro que nós estamos avalizando E a gente sabe que vocês, que estão aí do outro lado Esperam essa transparência da nossa parte Nós estamos aqui numa clínica estética Que já está há um ano aqui em Porto Alegre E que ela vem pautando todo o seu sucesso Entre as gaúchas Pelo seu conceito E qual é o conceito dessa clínica Eles não trabalham, gente, com pacotes prontos Como tem muitas clínicas que fazem Eles trabalham individualmente cada cliente Cada cliente tem o seu protocolo personalizado E assim é claro que o resultado sempre é positivo E tudo isso fazendo com muita responsabilidade Com profissionais altamente qualificados E prontos pra fazer esse serviço Eu estou aqui na Vivens Clínica Estética Que fica na Plínio Brasil Milano E estou com a diretora da Vivens, a Mônica Mônica, é um super prazer receber vocês aqui no nosso programa E a Mônica vai estar conosco toda semana Pra falar de beleza Sempre pensando também na saúde, não é? E a gente quer agradecer por ter sido tão bem recebido E num espaço, gente Tá lindo de morrer, não é? Ai, obrigada Cara, meu prazer é nosso aqui da clínica Poder apresentar pra vocês a nossa ideia O nosso conceito E poder levar pros telespectadores de vocês A nossa ideia de resultado E fazer com que todo mundo se apaixone pela clínica Como eu sou apaixonada E por isso, gente, que a clínica já virou mania Entre as mulheres aqui em Porto Alegre Porque elas sabem que aqui Elas vão ter um tratamento muito transparente, não é? E vocês vão atender realmente a necessidade da cliente de vocês, não é, Mônica? Como é que funciona a Vivens? Tu consegue fazer assim, ó Tratamentos isolados Ou são só tratamentos que vão trabalhar o cliente como um todo? Não, a gente tem diversas maneiras de tratamento, tá? A cliente entra na clínica A gente faz uma avaliação bem completa A gente conversa com o cliente Ver realmente a necessidade que ela tem Se for um corporal, se for um facial Se tem a necessidade dela fazer uma quiropraxia Se tem necessidade dela aliar o tratamento corporal com o nutricionista Tudo a gente conversa É, e isso eu acho que dá muita segurança pra cliente Quando ela entra num espaço como esse E ela sabe que ela vai ser atendida por profissionais Que realmente estão habilitados pra trabalhar com isso Porque a gente costuma ver Muitos hoje, assim Tu vê muita gente oferecendo muita coisa, não é, Mônica? E essa questão da beleza De tu trabalhar com aparelhos Da estética Tem que ter muita responsabilidade Pra trabalhar com isso Com certeza A gente preza muito a atualização A gente tá sempre em curso, se atualizando Vendo a novidade do mercado Mas nem sempre o que é novidade O que é modinha funciona Então a gente faz testes Se a gente tiver um resultado positivo A gente passa isso pros nossos clientes Portanto, gente, assim, ó Aqui dentro da Vivens Só entram tratamentos Que realmente são aprovados Aqueles tratamentos que são moda E que nem sempre são eficazes Esses ficam de fora Tem que apostar naquilo que dá certo, não é, Mônica? Não, e eu tava dizendo pra ela Se a gente vier aqui E ficar um pouquinho igual Ela já é suficiente A gente já sai feliz Mônica, me diz uma coisa O que vocês têm aqui pra oferecer pros clientes? Nós temos todos tratamentos faciais, corporais Rejuvenescimento facial Peelings, microagulhamento Luz pulsada, limpeza de pele Diversos tratamentos Onde a gente vai encaixando Geralmente a gente faz um tratamento combinado, tá? Geralmente são três a quatro tratamentos Pra um melhor resultado Não, perfeito E vocês vão ver toda semana A gente vai falar de cada tratamento O que que funciona O que que não funciona E cada vez mais, não é, Mônica? As pessoas têm essa consciência De que a imagem da gente Abre muitas portas E pode fechar muitas portas também, né? Nem tanto pela beleza Claro Mas pelo bem-estar da pessoa Porque uma mulher bem cuidada Ou um homem também Porque a clínica também atende homens, não é? Uma pessoa bem cuidada Ela fica com a autoestima lá em cima E a gente com a autoestima lá em cima Ninguém segura, não é? E essa é a função aqui da Vivense A Vivense que nos recepciona aqui Com uma sala de espera linda, não é? Que eu acho que as mulheres entram Já se sentem assim quase que em casa, não é? É, essa é a nossa ideia, é De se sentir super à vontade Os ambientes são super bonitos Decorados Mas trazem também muita tecnologia E muita coisa nova Pra beleza tanto da mulher quanto do homem Mônica, a gente falou um pouco Dos tratamentos faciais E os corporais Tem todos, não é? Tem todos também Drenagens, massagens Vela shape Que é o tratamento considerado Número um pra celulite Super eficiência Super Criolipólise Que é o tratamento de congelamento da gordura também Carboxoterapia Lipofox, radiofrequência Tratamento pra flacidez, celulite, estrias Enfim, tudo que tem de mais moderna por aí Mas claro Sempre aplicado com toda a responsabilidade Que é isso que a gente quer Bom gente Então hoje nós queremos apresentar pra vocês esse espaço Nós vamos dar uma voltinha aqui na clínica Pra vocês se ambientarem Além de um espaço lindo De serviços maravilhosos A clínica tem estacionamento na frente É uma casa cor de chocolate aqui Plena Plínio Brasil Milano O número aqui qual é? 126 Estacionamento Toda a segurança E um serviço maravilhoso E na semana que vem Vocês vão conhecer um pouco mais Da Vivens Clínica Estética Que não dá pra ficar de fora Música Música Este é um período Onde existem muitas noivas E também as debutantes Que já estão se preparando Que já estão se preparando O foco todo O foco todo está ali Não é? Na satisfação No sorriso Na expressão Não é? E um sorriso lindo Ele é tão importante quanto o vestido É tão importante quanto o vestido É impressionante isso O que envolve Desde uma idade mais tena Para a adolescência A juventude E é uma preocupação muito grande Com essa apresentação Da menina à sociedade Sem dúvida Onde o debutante A debutante Ela busca Estar bem Estar primeiro consigo mesmo E se apresentar bem Para os familiares Para os conhecidos Para a sociedade no geral Isso dá até mais segurança Não é? Para a menina Perfeitamente Essa postura vai dar Muito mais segurança Então assim como o vestido O sorriso bem gostado Bonito Vai dar muito mais presença Para essa Com certeza E o sorriso bonito É o brilho Não é? De tudo Me diz uma coisa Doutor Chaves Nessa idade da menina Que é um período de transição Entre os 14 e os 15 anos É possível Fazer tudo Que dá para fazer Numa noiva Por exemplo Aquele tratamento Para deixar o sorriso perfeito Sim O sorriso perfeito Sim É recomendado Que se faça sempre Uma consulta prévia Claro Prevendo aí Um prazo bom Para planejá-lo Um planejamento bom Não deixar para a última hora Claro A gente consegue fazer Muita coisa Em uma semana Alguns dias Duas semanas Mas se possível Planejar isso Com um pouco mais de intercedência A gente tem uma tranquilidade De fazer um planejamento E um tratamento Muito mais seguro Muito mais bonito Né E tem casos Que a gente tem Muita limitação Que vai envolver Uma série De procedimentos Né Pode envolver Até cirurgias Pequenas Gendivais Estéticas Pois é Que precisam De um tempo De recuperação No caso do sorriso Gendival Aquele que A mulher sorri Tanto a mulher Quanto o homem E aparece Metade dente Metade gengiva Não é O que fazer Com o sorriso Gendival Tem algumas técnicas Que amenizam A situação Que corrigem A situação O lábio curto Digamos O sorriso Muito alto Às vezes o botox Pode relaxar o lábio Esconder Que é feito Também É um efeito Mais imediato Consultório Contropágico Hoje Então Precisa associar Com pequenas cirurgias Plásticas Gendival A gente faz Uma pequena cirurgiazinha De remoção Com o recontorno Da gengiva Isso vai alongar Um dente muito curto Vai trazer Fazer uma estética Melhor E os dentes Aparentes A aparência é melhor Ou associar As duas coisas Portanto a cirurgia Enfim Só que daí Quando a gente Volve a uma pequena cirurgia Já precisa de um tempo De recuperação Uma semana Duas semanas Pelo menos Para não ter nenhuma preocupação Na hora de tirar foto Lá na hora Do Pois é No caso da cirurgia De gengiva Sempre Se coloca a faceta Depois que faz Ou não é necessário Nem sempre é necessário Tem sempre Tem dentes Tem aliás Pessoas Os jovens Com os dentes perfeitos Não há necessidade De nenhum tipo De procedimento Às vezes Uma correçãozinha Simples É que tem um leite De contato Um cantinho ali Que faltou Para um contorno melhor No dente Aí é rápido Uma semana Que eu consigo fazer Do contrário Um dente Que tem um formato De cone Isso está cada vez Mais comum Inclusive Nos órgãos Os laterais Os laterais menores Eles podem não se formar Ou podem formar Com um formato De um conezinho Então a gente Então a gente Precisa fazer o que Uma restauração Uma restauração Às vezes Está na hora Da festa Uma restauração Bem feita Uma estética Feita com resinas Ou com histórias Já resolve De uma quantidade Fantástica Aí claro Que é um trocamento Mais definitivo Mais duradouro Mais bonito ainda Aí por facetinha De porcelana Cerâmica Ou laminado Porcelana Aí sim Mas ele precisa De um tempinho Um pouquinho maior Ah está faltando Um lateral Ou não se Metia na frente Por agenesia Não se formou Ou perdeu Por algum motivo Um acidente Enfim Existem os implantes Immediatos Que também são rápidos Não é doutor? Tudo feito A nível de consultório Não há necessidade De procedimentos Mesmo um dos mais avançados Hoje É uma necessidade De hospitalização Tratamentos estéticos Nem se fala Nem se fala É feito aqui na clínica Profissional especializado Sim Com capacidade Com conhecimento Para resolver Toda a questão estética Tanto as cirurgias Gendivais Plásticas gendivais Botox Preenchimento Desculpa eu te interromper Mas quando se fala Em cirurgia gendival Tu fala assim Recuperação Ela é muito simples Não é? É aquela anestesia Comum De que se tu fosse arrancar o leite Seria isso? Talvez até menos Porque é bem Ela é prática Não é E é feita aqui Sim Tudo tranquilo Já sai na hora Vai direto pra casa Tranquila com algumas orientações Em vida normal Não tem nenhuma preocupação É bem diferente de fazer uma extração Claro Ou um implante É muito tranquilo Muito fácil Fazendo as recomendações Ou observando as orientações Que a gente faz Passa alguns dias Os dias Pós-silúdicos Muito tranquilamente Claro Agora Em relação a esses ajustes Nem sempre Eles são necessários Mas O clareamento A lei Ele é Obrigatório Esse começa por aí Perguntando Se já não pode fazer A primeira coisa O clareamento Claro Pode fazer o clareamento Normalmente a gente faz Essa consulta Prevendo Se não tem necessidade De algum procedimento Antes Mas em seguida O clareamento Pode ser feito No consultório Mesmo pra meninas Mais novas Não tem problema nenhum Temos dentes formadinhos Nessa idade Aos 12 anos Já se concebe Já tem os dentes Todos permanentes A partir dos 12 anos Então O interessante Até A gente recomenda A gente tem feito muito isso Aqui na clínica É conciliar o tratamento No consultório Com o caseiro Claro Então a gente tem Uma estabilidade muito boa Que o caseiro nos traz Porque ele é gradativo Dá uma estabilidade Maior o clareamento Uma efetividade Maior o clareamento Mas também Uma primeira consulta Com aquele consultório Fazendo um primeiro Ataque bom De Então já dá aquele choque Já dá aquele clareamento Forte na primeira sessão E mantém Nos próximos dias Com o caseiro E é maravilhoso Então o resultado Fica bem bacana Bem legal Então assim Esse tratamento Esses tratamentos Eles se estendem É claro Para as noivas Para os noivos Porque hoje os homens Também se preocupam Com essa questão Para os pais Dos noivos Afinal A primeira coisa Que a gente olha Quando entra Uma debutante No baile Quando entra Quando entra a noiva O pai da noiva É o sorriso É a primeira coisa Que a gente olha Não é? A felicidade Está estampada No sorriso Isso já deveria ser um hábito A gente deveria fazer sempre Não é? Não esperar Para uma data especial Mas como agora Nós estamos próximos Dessas datas E começam a acontecer Durante o ano Essas ocasiões Então fica aqui A nossa dica Para ter um sorriso Perfeito Lindo E poder termizar Com uma boa foto Não é doutora? Exatamente Precisando A gente está à disposição É isso aí Mas a Oralcim É claro Que não trabalha Só com a parte estética Também é referência Em plantes dentares Na América Latina E também Em todos os tratamentos Odontológicos Não é doutora? Tudo Tudo aqui na clínica Ortodontia Estética Botox Prendimentos Clareamentos Implantes dentários Que nós somos referência Implantes dentários No Brasil inteiro Na América Latina A ortodontia Eu falei, né? Endodontia Estética Dentística Estética Claro Instalações Prendodontia Próteses Enfim Tudo num só lugar Faz Aqui na clínica Temos uma estrutura Para fazer seu exame Radiológico Então O primeiro planejamento Isso é feito Com base Na radiografia Faz aqui na clínica Não precisa ir em outro lugar Nem para isso Faz tudo aqui Tudo aqui, não é? E você pode fazer em dois endereços Um aqui No bairro Auxiliadora Na Marcelo Gama Esquina Com a Marquês do Pombal E outro No bairro Azenha Ali na Avenida João Pessoa Nunca esqueça O sorriso Ele abre muitas portas E ele deixa a gente Muito mais seguro Hoje eu vou começar A nossa dica Da fábrica dos óculos Mostrando para vocês O presente que eu ganhei Do dia das mães Que eu ganhei da minha filha Esse óculos lindo Que eu amei De paixão E surgiu a ideia De nós darmos a sugestão Para vocês Para que as suas filhas Seus filhos Façam Como a minha filha fez Que é comprar um óculos Super bacana Para uma mãe De presente Quantas vezes A gente fica na dúvida Ou dá o mesmo presente Todo ano Aquele chinelinho Sempre Todo ano A mesma coisa Gente Um óculos de sol Ou um óculos de grau Cai muito bem E as mães Amam receber E essa é a nossa dica Hoje da fábrica dos óculos E eu separei alguns Que eu amei O que eu amaria ganhar Que eu acho que são super estilosos Tem óculos para todos os tipos de mulheres Desde aquela mulher mais tradicional Até aquela mulher mais ousada Aqui a gente encontra Para todas as mulheres Olhem o que é Esse todo colorido Que combina com todas as roupas Lindo, não é? E o bacana É que aqui na fábrica dos óculos A gente encontra Para todos os bolsos A fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas Que existem no planeta E também com os melhores preços Você vem aqui Escolhe uma armação Bem bacana E depois a sua mãe Manda colocar a lente Ou você já faz a lente Se sabe o grau dela Porque a fábrica dos óculos Tem laboratório próprio Então tem um preço muito bom E uma qualidade maravilhosa Na confecção das suas lentes A dica então Para o dia das mães É um óculos Super estiloso Super bacana Da fábrica dos óculos Aqui você encontra Óculos solares Óculos de receituário As melhores marcas Que tem no planeta Pelos melhores preços A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Música 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 É um ano de comemoração do Espaço Joselane Bruno E é claro que a gente não podia deixar de vir aqui Dar um beijo nessa amiga querida Essa profissional maravilhosa Que deixa a gente mais bonita, né, Jo? Jo, senhor, super parabéns Eu não preciso te dizer o quanto eu sou tua fã Número 111 O quanto eu admiro teu trabalho A Jo é a melhor micropigmentadora que nós temos aqui no Rio Grande do Sul E a gente tem muito orgulho, assim, de ter ela no programa E de poder mostrar pra vocês e dizer pra vocês o trabalho dela toda semana A Jo faz um trabalho maravilhoso E ela tem um coração tão grande, gente Que agora ela divide esse trabalho em cursos, não é, Jo? Com grupos pequenos, não é? Então quem quiser se inscrever, quem quiser ter uma renda extra Telefone pra cá, se inscreve porque as vagas são limitadas E ele é muito concorrido esse curso É concorrido, é uma turma pequena pra que a aluna tenha um aprendizado bem forte Não saia daqui com dúvidas, com insegurança Então eu me preocupei muito nessa parte pra que ela tenha todo aquele respaldo Pra já sair, assim, ganhando dinheiro, trabalhando e conquistando bastante cliente É isso aí Isso que é importante E assim, ó, gente Eu não me canso de dizer que eu precisei passar, eu acho que por uma meia dúzia de micropigmentadoras Pra chegar na melhor Porque realmente nunca tinha me acertado com nenhuma Você sabe o quanto a gente procura passar essas dicas pra vocês E a Jo é especialíssima Além de ser um ser humano maravilhoso Ela tá aqui comigo E eu adoro ela, amo ela de paixão E tinha que vir aqui Dar esse beijo nela Desejar muitos, mas muitos espaços, Juselaine e Bruno Pela cidade Porque todo mundo merece ter uma Jo junto Né, a Jo? Tá? E que tu continue fazendo esse teu trabalho tão sério, tão correto E tão sincero com os clientes Porque aqui a gente sai muito segura E a Jo, ela vai ali, ela diz exatamente o que vai acontecer Aqui não tem relação Não tem relação Tranquilo A pessoa sai segura, feliz, satisfeita Ou seu dinheiro de volta E é por isso que a gente te ama, viu, Jô? É verdade E a gente não desgruda dela Porque se ela sair do programa, a gente vai atrás Não adianta Jô, super parabéns Obrigada E você, se quiser fazer uma micropigmentação Que dure Que vai ficar de acordo com o seu formato de rosto Com o seu estilo Tem que vir aqui na Jo Porque a sobrancelha é a moldura do rosto Claro que a gente tá falando de micropigmentação Mas tem muitos outros seguintes, né? E a pessoa vem aqui e descobre É verdade Não acha? Pode acessar o Facebook também Pra tirar dúvidas Tem muita foto, muita informação Pra conhecer o trabalho, né, Jô? No site também Que tá aí o link Acessem, descobram tudo Mandem mensagens Que eu terei o maior prazer em responder Tudo E micropigmentação, gente Não é brincadeira Tem muitas aventureiras fazendo micropigmentação por aí E por isso que sai aquela porcaria, não é, Jô? Então a gente tem que fazer com quem entende Não, aqui a gente é direto Tem que fazer com quem entende, não é, Jô? E tem muitas pessoas dizendo que são micropigmentadoras Porque acham que é só pegar a maquininha e sair brincando no rosto das pessoas É verdade É isso aí Então, ó, feliz aniversário, Joselane e Bruno Primeiro ano, assim, de espaço próprio E a gente vai estar aqui pra comemorar todos os anos E todos os espaços que ela vai abrir Amém 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 Hoje, direto aqui do Gilson Colares Visagista e Beleza, eu estou com o Fabiano, o Fabiano que é um profissional completo, porque ele faz tudo que se relaciona cabelo, desde tratamentos, não é, Fabiano? Escovas, penteados, cortes, hoje em dia tu faz tudo, não é? É, hoje o Gilson deu a liberdade pra nós poder explorar a arte do cabelo, né? Cortar, fazer penteado, colorir, fazer mechas, que eu adoro fazer mechas. E faz como ninguém, né, Fabiano? A mecha do Fabiano é aquela assim, ó, que quando tu vai pentear, tu vai pra pia e não cai em fio. Né? Eu gosto de cuidar bem, né? A saúde do cabelo, que é o principal, né? O cabelo sem saúde não fica bonito, né? É verdade. Pode ser a melhor escova, mas o cabelo não fica bonito. Pois é, uma das técnicas que tu tens aqui no salão e que tu és o único aqui do salão que faz é o mega hair, não é, a Fabiano, mas é o mega hair com o ponto americano. Qual é a diferença do ponto americano pro... O ponto americano, o bom dele é que ele não prende todo o cabelo, né? O cabelo, ele fica preso, fica firme, só que não fica todo tracionado, não fica aquela faixa todinha costurada, dá mais liberdade pro cabelo. E é maravilhoso, não é, Fabiano? E é um processo que, se tu não gostou, tu tira a porta, não estraga o cabelo, não prejudica o fio, e dá aquela sensação de mais liberdade, aquela coisa tracionando na cabeça, apertando a cabeça da pessoa. É, eu posso dizer, porque eu sempre uso com ponto americano, e o ponto americano ele fica em pontos estratégicos, exatamente como fica o tic-tac, não é? É, e a gente não percebe, tu faz o rabo, tu lava o cabelo tranquila, e tu não percebe, tu esquece que tu tá com mega, porque ele não dói absolutamente nada, não é? A gente fica um efeito bem natural, né, fica uma coisa que é um acessório ali que tu nem sente, vai dizer. Nem sente. É como se tu tivesse colocado com tic-tac, só que permanente, não é? E fácil daí de manutenção também, não é, Fabiano? É, geralmente a manutenção vai muito da sensibilidade da pessoa, mas tem gente que demora três meses pra fazer uma atenção, tem gente que faz todo mês, vai depender muito da sensibilidade da pessoa, quer tão mais firme, quer, mas ela sempre vai ficar presa ali. E diz uma coisa, Fabiano, o mega hair as pessoas associam muito ao comprimento, não é? E ele é muito usado também pra volume, mesmo em cabelos mais curtos. Ah sim, é, a gente pode sempre jogar, né, se a pessoa tem um cabelo curto, provavelmente ela vai ter que usar duas ou três faixas pra dar o volume, né, e dar as camadas. Claro. Por isso, pra aquela marca, quando a pessoa quer comprimento, tem aquela marca, então tem que botar sempre duas ou três pra tirar aquela marca e dar o volume no cabelo, porque não adianta ter o cabelo comprido e ralinho lá na conta, né? Claro. Então sempre tem que botar duas ou três, tem uma grande que eu botei esses dias, o cabelo era curto, a gente botou quatro faixas. Sim, e com esse ponto americano elas ficam muito confortáveis, não fica desconfortável. E a mulher com o cabelo mais Chanel, ela também pode usar pra dar volume, não é? Também pode usar, pra dar volume. E como é que funciona aqui no salão? A pessoa já tem que trazer a faixa ou vocês têm a faixa pra deixar na cor? A gente até tem algumas, mas a gente trabalha muito com a Mary Perucas ali da Plim, né, também. Que faz um trabalho maravilhoso, é bem na frente ali dos Afro e Higienópolis, eles têm os melhores cabelos, dizem que do Brasil, né, porque eles mandam pro Brasil inteiro e inclusive exportam cabelos, não é, pra fora, porque a qualidade do cabelo deles é bárbara. E se tu não encontrou na cor aquela textura do cabelo que tu gostou, vocês fazem a coloração. Claro que a gente faz a coloração, deixa no tom que fique bom pra cliente. Digamos assim, a cliente nunca usou e ela diz assim, ah não, eu quero experimentar, mas eu não queria fazer uma coisa definitiva. já tem como fazer esse test drive aqui, experimentar e se não gostou tirar? Tem, com certeza. Eu sempre digo, quando a pessoa vai colocar pela primeira vez, eu sempre digo, primeiro a gente tem aquele processo de adaptação, né. Claro. A pessoa tem que se adaptar com aquilo ali, que é uma coisa a mais na cabeça, né, um acessório. Sim, é um acessório. Por mais que fique suave, por mais que fique natural, vai sempre ter alguma coisa ali. Tu tem que ter cuidado pra pentear um pouco. Claro. Mas tudo isso te orienta aquilo, né? A gente, vamos se orientando, vamos conversando pra... E tem que cuidar da faixa exatamente como tu cuida do teu cabelo, não é? Exatamente. Ele acaba fazendo parte de ti. Então se alguém quiser experimentar uma cliente pra testar, tem como? Tem, com certeza. É isso aí. Quem bota o mega nunca mais tira. Ou tira um período como eu, daqui a pouco bota de novo, não é? Porque tu deu teu cabelo farto, bonito e tudo de bom, né? A gente é... Cabelo é poder, né? É isso aí. Obrigada por hoje. Obrigada por hoje. Fabiana e Fabiana, é claro, atende aqui no Gilson Colares Visaginos e Beleza. Imagine você fazer um peeling e ficar 20 anos mais nova. É isso mesmo. Apenas um peeling. 20 anos mais nova. Isso é visível. É um peeling feito no consultório. E existe, gente. Existe, não é, doutor Cadeão? É. Existem vários peelings, vários tipos de peeling. Que tem diversos tipos de resultado. Sim. Mas este que eu estou falando, deixa a gente 20 anos mais logo. É. Que é o peeling de fenol. É. Deixa com uma excelente aparência, né? É. O peeling de fenol, na verdade, nós temos dois tipos de peeling de fenol. Esse peeling que tu tá te referindo, certamente, tu tá te referindo ao fenol profundo. Sim. Que é aquele que apareceu no programa da Record. Exato. Deu, assim, uma polêmica incrível, não é? Exatamente. Apareceu lá na figura do doutor José Karkovic. Isso. Um excelente dermatologista. Eu conheço bastante o José e ele faz um trabalho muito bom. O peeling que a gente faz é muito semelhante. Os dois são fenol e os dois são fenol 88%. E trazem o mesmo resultado, não é? E trazem, exatamente. Trazem resultados muito semelhantes. E, obviamente, o programa da Record do Viste, o paciente foi escolhido a dedo. Claro. Aonde eles saberiam que houve aquele resultado. que houve aquele resultado. Exatamente. Se me deixar escolher a paciente ou o paciente, pra mostrar um resultado, eu vou, eu vou escolher uma, dentro de uma série de características. Por exemplo, em pouca flacidez. Este peeling e com muita ruga. Claro. Por quê? Porque o fenol, ele, o fenol profundo, ele age na pele, na primeira camada, na epiderme, fazendo uma troca completa da epiderme. Ele, a epiderme praticamente se dissolve com o peeling. É, e vai lá na terceira camada da derme, da derme profunda, e vai estimular a derme a produzir colágeno. O fenol profundo, no meio da derme profunda, na primeira camada, fica o que, no meio da derme, É, 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 esse é o trabalho do, do fenol. É, é, como se fosse, não. É, é uma queimadura controlada, de segundo grau. É, é... Inclusive, assim, o primeiro peeling do mundo foi acidental. Uma pessoa que queimou um lado do rosto e não queimou o outro e do lado que ela tinha queimado, isso era na história dos peelings, a gente vai encontrar, O lado que ela tinha queimado ficou lixo e o outro continuou enrugado. Então alguém disse, opa, a queimadura faz alguma coisa. Foram estudar, quando deu para estudar esse vírus, que era por estimulação do colágeno. Então o pirendifenol faz exatamente isso. Troca a primeira camada, que está velha, que está danificada, e faz a segunda camada, que é a derme, produzir muito colágeno, que faz um encurtamento da pele. E a pele fica histologicamente, vendo o microscópico, ela fica histologicamente mais jovem. E dando uma alteração na fisionomia. No aspecto estético. Porque uma pele que encolhe é uma pele que desfaz as rugas. Sim, mas o resultado que ela dá, sem mexer na expressão da pessoa, nem nada. Ela só vai rejuvenescer aquele rosto. Ela só vai fazer com aquele rosto, a pele vai encolher, vai ir para o seu devido lugar. Porque a gente, quando jovem, tem a pele mais curta. As fibras elásticas, todas as fibras elásticas da pele, elas sofrem, à medida que a gente vai envelhecendo, que vai ajudeando com a pele também, com muito sol e muito frio, muito calor, vai havendo um relaxamento. É como um elástico que perde o tônus. Na fibra elástica da pele acontece a mesma coisa. São mil, milhões de elásticos pequenos que perdem o tônus e dá um relaxamento. Aquela pele fica flácida. Fica mais flácida. E há quebras, quebras nessas fibras de colágeno, fazendo com que aconteçam as rugas superficiais, as médias e os vincos profundos. Bom, o que o colágeno, o que o píritifenol faz? Ele modifica isso e faz com que, como eu falei, a pele fica histologicamente mais jovem. E dando um aspecto, obviamente, de pessoa mais jovem. Porque uma pessoa sem rugas e uma pessoa com rugas, a gente olha e pensa que a pessoa sem rugas é mais jovem que a mesma pessoa com rugas. Sem dúvida. Colocar duas fotos, a gente... É, os resultados, assim, das fotos são impressionantes. A gente vai ter essa sensação. Bom, como é que se faz? Então, tem o paciente ideal. Como eu estava, comecei a falar, o Katoviks, ele escolhe os casos para mostrar... O resultado. O resultado. Ele não escolhe uma pele com pouca ruga e muita flacidez, porque aí o resultado é ruim. Claro. Inclusive, eu não indico, se eu tiver um paciente e quer fazer um pírito... Sim, tem que ter indicação para fazer um pírito fenol. Tem que ter indicação precisa. E qual é essa indicação? Rugas. Quanto mais ruga tiver, se for crivado de rugas, uma passinha, o resultado estético, obviamente, vai ser muito melhor, porque a diferença entre um muito enrugado e um não enrugado é muito maior... Claro. Do que a diferença entre um pouco enrugado e um não enrugado. Me diz uma coisa, doutor. A pessoa faz o pírito fenol aqui no consultório, não é? É uma aplicação de, no máximo, meia hora. Meia hora. 20 dias, dependendo da condição da pele, faça esse preparo com creme. Para receber o pírito fenol. Para receber o pírito fenol depois. É um pré-pírito duradouro, 20, 30 dias. Aí, o paciente vem ao consultório, a gente faz anestesia local e passa o fenol, ele é passado com cotonete dentro de cada ruga, com um determinado número de abrasões, de esfregadas dentro da ruga. Isso é muito importante. Não é só passar, tem uma técnica de, passa 10 vezes ou passa 20 vezes, isso aí. Claro. A gente, de fazer, a gente aprende. Depende, eu acho, da profundidade. É, depende da profundidade da ruga, exatamente. Recobre isso com um gel, esse gel vai fazer o bloqueio da pele com o fenol incorporado com ela. Tá, mas esse gel não impede de tu te alimentar? Não, não. De fazer duas coisas. A gente pede, assim, nos primeiros dias, a pessoa não come o churrasco. Claro. Não abra muito a boca, procure se alimentar com líquidos, com pastosos, não abrir muito a boca para escovar. Então, eu sempre indico comprar um desses enxaguantes vocais para bochechar, para não ficar com mal ao ar. Bom, então, sete dias, passou esse, ela vai para casa com gel, fica bem ilustrosa, a pele é como se tivesse uma máscara, uma máscara plastificada. Tá. Ele vai para, ele ou ela vão para casa e no sétimo dia vão passar um produto, que é um óleo mineral, começar a passar de manhã e vai passando de meia em meia hora. Em cima dessa máscara. Em cima dessa máscara. Isso lá no sétimo dia. E aí, como já tem a formação de uma epiderme nova, a pele, a primeira camada já está totalmente reconstituída. E a epiderme antiga, que está junto com o gel, ela vai desprender. Sim, é como se tivesse descascando. Exatamente, descasca, uma casca grossa, que vai caindo espontaneamente ao longo daquele, do sétimo dia. Às vezes é um dia e meio que leva, ou dois dias. Quando cai todas as cascas, ela começa a passar um creme nutritivo, que já é prescrito no dia. Já nessa pele nova. Já na pele nova, nutritivo e protetor. Essa pele já vai estar com a característica de pele rejuvenescida, porém bastante vermelha. Vai estar com a cor de rosa, porque ela é uma pele nova. E tem uma imperemia dentro. Os vasos estão dilatados e tem mais sangue. Não aparece sangue, mas a pele está rosa. As pessoas mais morenas não ficam tão rosas. Às vezes, uma pessoa bem clarinha fica bem rosada. E esse rosado, à medida que vai passando, ou os dias vão passando, ele vai dando lugar a uma coloração normal da pele. Até em 30 dias, mais ou menos, 30, 40 dias, nós temos a cor original da pele restaurada. Nesse período, o paciente pode passar a base, pode usar uma base para poder voltar ao trabalho normalmente. A gente prescreve um protetor solar adequado, que não seja irritante da pele. E aí nós temos já um paciente com toda a recuperação. E pode, vamos supor, hipoteticamente, uma paciente de 65 anos. Que não quer dizer que tenha que fazer só nessa idade. Uma paciente de 65 anos, que teve sua pele restaurada, provavelmente não vai ter que restaurá-la novamente. Porque nós vamos tomar cuidados. Claro. Aquelas exposições ao sol que se faz aos 20 anos, já não faça mais. Sim, não vai ter. Não vai ter e vai usar bons cremes e bons hidratantes para que isso fique preservado até pelo máximo de 10 anos, 15 anos. Que é a duração. O pireim durará para sempre. A gente é que tem que envelhecer. Então, de acordo com a... Mas o envelhecimento não para, não é? O envelhecimento pode ser... A gente pode ajudar... Tomar os cuidados que não tomou. Os cuidados que não tomou nas planturas alimentares, de exercícios, de cuidados com a pele. Bom, e depois que essa mulher, que tu falasse, digamos, de 65 anos, ela também pode ter cuidados como o botox, que não vai mais vincar a pele. Exatamente. Não é? E com certeza vai envelhecer com uma pele bem mais nova, não é? E às vezes precisa de um preenchimento, uma região que perdeu muito músico. Claro. Então se faz a complementação, se é necessário. É isso aí. Muito obrigada por hoje. É um prazer. E nós falamos direto aqui do espaço Mesoclínica, que fica na Florencia e Gartua, número... 429. 429. A gente não consegue decorar todos. Tem que ter alguma coisinha assim, ó, para dar para apresentadora, para apresentadora lembrar de tudo. E nós estamos falando com o doutor Tadeu Martins. E hoje falamos sobre pilha indifenal. Música... 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 Se vocês soubessem o quanto é bom a gente passar por uma transformação radical... Gente, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, fazer uma super transformação, seja de mudança de cor de cabelo, ou um corte bem diferente daquele que a gente usa, porque dá muito prazer. A gente se sente renovada, repaginada, rejuvenescida. E foi isso que a Aline fez aqui hoje. A Aline passou por uma super transformação, como vocês estão vendo. E tinha um cabelo super longo, não é, Marco? Claro. E o cabelo na altura da cintura, no long bob. Na altura da cintura. Foi corajoso. Ela também, ela também. Isso é a segurança de um mom profissional, não é? Que não tem medo de chegar e passar a tesoura. Vamos lá. Porque tu corre o risco da cliente não gostar, não é, Marco? Mas a experiência, não é? São alguns anos, né, Carmen? Então, assim, a gente aproveitou esse novo gancho, que era o Long Bob, o ano passado, e ele vem com tudo pra 2017. Aproveitando as variáveis de comprimento, desde o short, o médio, que é o caso dela, e o long. Aproveitando isso, Carmen, a gente, pra mexer um pouquinho na estrutura dele, a gente mexeu nas camadas, a gente deu umas leves camadas pra dar o efeito. São quase imperceptíveis. São imperceptíveis, só pra dar um movimento. Na frente ele é um pouquinho mais longo. Ele tem projeções nas duas laterais pra frente. Eu já expliquei pra Aline também. Não, pode ficar tranquila, tem projeções pra frente, vai dar a impressão de ele estar mais longo até. Claro. E aí, pra modelar, Carmen, foi simples. Mousse, né, baby this, spray, ok, soltamos. E esse aqui é o Bob Messi, que não tem nada a ver com o Messi de jogador de futebol, gente. É o Bob Messi, que é nada mais que bagunçado. Não, e dá aquela coisa descontraída. Descontraída, leveza. Aline me diz uma coisa, a sensação que tu tivesse de sair do cabelo longo, que provavelmente tu cultivava ele há muitos anos, pra esse comprimento. Não essa sensação que eu disse de renovação, de esvelhecimento. De leveza. Como é que tu te senti isso? Leve. Leve. Que ela é uma mãe nova, ela tem um bebê de dois aninhos, então também... Ah, e fica prático. Fica prático, né, Carmen? Prático, eu adorei. Não, e ficou lindo, eu acho que ele combinou muito com ela. É, e o mais legal de tudo, que esse cabelo vai ser doado pra ONG cabelaço. Que bacana, hein? Então, aproveitando, cortando o cabelo, ficando mais bonita ainda, uma ótima ação, né, Carmen? Não, ficou maravilhosa, Aline. E a Dani complementou com uma maquiagem dentro das tendências já de outubro em pé, né, Dani? Isso aí. Primeiro, eu preciso dizer que no salão do Gilson Colari só tem fera, o meu amor, o meu amor, os meus colegas, Felipe, o Fabiano, o Marco, tem que citar todos, a Aline, a Rejane, o Gilson, todos maravilhosos. Tenho muito orgulho de trabalhar com eles e o trabalho é, né, espetacular. E eu acho que ela até rejuvenesceu mais, ela ficou muito mais mulherão, mais fresh, exatamente. O que eu fiz hoje de tendência nela foi esse esfumado berinjela bem marcado, né, e coloquei uns tufinhos de cílios, um delineador bem gatinho, que também continua em altíssima. E os cílios são super naturais. Super naturais. E tem uma tendência bem forte, Carmen, que é o head carpenter, né, que é o do tapete vermelho. E que, assim, ó, a boca muito leve, a maquiagem também muito leve, mas daí se marca o olho não marca a boca, se marca a boca não marca o olho. E nela eu procurei usar um tom também muito, os tons parecidos com a sombra também estão super em alto. Então tu pode botar a mesma cor do olho na boca. Claro. Combinando. Não, e pra ela que é loira, ele tem a teça clara, fica super natural, a gente não sente mascarada. Exatamente. Não tem essa sensação, olha ele. A boca levinha. Ficou linda essa boateada. Então eu botei puxando os tons da sombra, um batom rosa clarinho mais leve, com um pouquinho de gloss em cima, que também é uma tendência a usar o gloss só no centro do lábio. Não, não. E era isso, sim. E é uma pena que a gente não possa fazer uma maquiagem definitiva assim. Não acordar todo dia, amiga. Eu sempre assim também, né? Sempre intacto, né, cara? Gente, mais alguma coisa também? Não, só pra... A gente usa a mesma sombra embaixo do olho, a mesma sombra embaixo do... E que dá um efeito bem leve, não é? Super leve. E que usa uma maquiagem dessa dia e noite, né? Isso aí. É isso aí. Mais dois craques, olha lá, que desfilam aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza. Um marco que sabe tudo de cabelo, que tem muitos anos de estrada, não é, Marcos? Somente. Super talentoso. E a Dani, que está aqui também sempre conosco, que pra mim, não preciso nem dizer, é a melhor maquiadora aqui no Rio Grande do Sul, senão do Brasil? Não, mas... E hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho, em cirurgia plástica, nós vamos falar de lóbuloplastia. Isso incomoda muitas mulheres, não é? Muito, assim, é... Às vezes a gente fica pensando, né, que no lóbulo da orelha é uma coisa que só serve pra colocar brinco. Não, mas eu acho que ele é um sinal de envelhecimento... É um sinal de envelhecimento, é um procedimento que a gente faz em uma pessoa, todo o círculo de amizades normalmente fica curioso e daquela pessoa já vem várias outras interessadas em melhorar o aspecto. Claro. Basicamente tem dois tipos de lóbuloplastia. Naquele caso, onde a pessoa um pouquinho mais de idade está achando que o lóbulo está muito grande, flácido, e a lóbuloplastia é daquela pessoa que teve a orelha cortada pelo brinco. Toda pessoa fica, quando envelhece, com o lóbulo flácido? A orelha normalmente cresce, o lóbulo também, pelo uso crônico de brinco, mas não só os homens também que nunca usaram o brinco, o lóbulo vai crescendo. Então, assim... Então, ele é um sinal de envelhecimento. Ele é um sinal de envelhecimento. Então, assim, a gente divide em dois tipos de lóbuloplastia. A lóbuloplastia, onde não há um rasgo pelo brinco, aquele simplesmente a gente fecha, faz uma plástica para permitir que a pessoa volte a usar o brinco. Tá. Essa é uma categoria. Esse é aquele que rasgou o brinco. Exatamente. Ou de uma forma abrupta, que alguém enganchou o brinco atrás da orelha, ou aos pouquinhos o buraco do brinco foi aumentando e aumentando até que abriu. Então, esse procedimento se faz muito bem. A gente vê também casos de pessoas que têm dois furos de orelha e que juntam. Também. Não é? Então, todos os procedimentos que são feitos no lóbulo a gente chama de lóbuloplastia. Existe esse que é do rasgo do brinco, que é muito feio também, muito comum as pacientes pedirem, principalmente quando rasga completamente, tá? E a lóbuloplastia, para rejuvenescer o lóbulo na orelha, tá? Muitas pessoas desconhecem que pode ser feita, tá? Duas situações. Quando a pessoa quer só a melhorada do lóbulo, tá? É muito comum durante uma plástica de rosto, um lifting, já naquele mesmo momento que você faz uma cirurgia para correção do lóbulo também, tá? Então, a gente diminui, tensiona, remodela o lóbulo. Se a pessoa quiser mexer só no lóbulo, sem mexer mais nada, também. Aí vira um procedimento com anestesia local, feito em clínica, feito em consultório, tranquilo. Em seguida pode usar brinco. Existem duas situações. Uma, o lóbulo muito grande. Onde a gente tem dois tipos de plásticos mais comuns, que a gente reduz e tensiona, o lóbulo fica menorzinho, muitas vezes mais dorido, mais arredondadinho, tá? Que a cicatriz é bem... É isso que eu posso perguntar. Se tem dois tipos de maneira de fazer. Uma, que a cicatriz fica bem onde é onde o lóbulo cola no rosto, tá? Nessa parte fixa do lóbulo, não percebe. Ou se o lóbulo é muito grande, a gente faz uma plástica dentro do lóbulo, tá? Muitas vezes tem que fechar o folhinho do brinco, pra reduzir ele de uma maneira inteira, tá? Então fica uma cicatrizinha muito discreta e ele... E é uma plástica onde a gente reduz bastante o aspecto. E isso é nível ambulatorial? Faça nível ambulatorial, tá? Muito tranquilo. Vai direto pra cá. Não dói, não sangra, é bem tranquilo. E anestesia local. Anestesia local. Então, é um procedimento bem tranquilo. E muitas vezes a pessoa só se dá conta que dá pra fazer quando uma amiga fez. Mas toda a diferença, não é? Mas toda a diferença. Principalmente naqueles casos onde o lóbulo tá muito comprido, né? E às vezes a pessoa não se dá conta. Claro. E às vezes enxada numa foto. Ou, às vezes, o filho, o neto repara. Ah, a avó, a mãe, como que tem isso aqui comprido? E aí as pacientes vêm perguntar se tem alguma coisa pra fazer. Mas é um procedimento bem tranquilo. E por incrível que pareça, o resultado se nota. Porque assim, a orelha comprida é uma coisa que remete a envelhecimento. Claro. Então isso aí é uma coisa simples que se consegue reverter. Uma barba. Mas semana que vem, a gente volta direto aqui da Clínica Cuir. Música Bem-vindos. Você se sente inseguro? Não esqueça que insegurança, às vezes, é simplesmente um sentimento interno. O que que acontece? Põe a sua insegurança na gaveta e veja a vida como ela realmente se apresenta. Ou seja, qualidades e defeitos. Aquilo que estiver bom, continua-se assim. Aquilo que não estiver, olhamos com tranquilidade e a maturidade de quem sempre pode aperfeiçoar aquilo que pode e deve ser melhorado. Esse é o nosso compromisso. E não se esqueça, conquiste a vida. Até mais. E hoje o nosso programa vai ficando pra aqui. Eu quero agradecer a essa equipe bárbara aqui do Gilson Polares e da Gise Beleza, que cuida de mim. Médico Itam também que eu faço aqui. Quem fez o meu cabelo essa semana foi o Felipe, que é super talentoso em tudo que ele faz, não é? Um destaque grande que nos plantearam. Com certeza. E a Joselene Bruno, micropigmentadora, doutor Tadeu Martins, doutor Carlos Quillen. Semana que vem a gente se encontra, não é? Estaremos de volta. Semana que vem estaremos aqui com vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.